Vamos voltar só no barulho do chifre, ó, escuta. Aô, lasqueiro! Clandestino e saiu de lá, minha. Vamos escutar aqui. Ó, ó! Cadê? 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 É, é, é! Vamos lá, vamos lá! Tamo junto, galera? Canal Clandestino Channel. Clandestino e saiu de lá, matador de onça, né? Matador de onça. Diretamente da terra da rainha. Tamo aí de volta aqui no nosso perranteiro. Vamos lá mais uma vez? Ah, pra quem não conhece essa parte nossa aí... Esse aqui é um presente que minha mãe trouxe lá do Goiás, né? Que sempre curti, né? Tradição goiana, né? Então, sempre achei massa. Chopelão aí do nosso... presente do nosso amigo Antônio, né? Que é a nossa amiga Ciara. Eu quase nem usei. Sabe aquela coisa que você ganha de presente, você gosta pra caramba, que você nem usa com medo de estragar, né? É esse chapéu aqui. Que o bicho é bonito demais, né? Então, eu quase nem trago ele pra cá, né? Eu tenho outro ali, mas esse... Esse aqui eu deixo ele em casa, né? Tipo, porque esse aqui é top. Porra, esse aqui é... Não que eu vi, foi assim, caraca. É o chapéu. E o presente da minha velha, né? Que eu quase não tô carregando também. Eu vou começar a colocar ele mais aqui dentro. Passamos um tempinho sem tocar, a gente vai ficando meio arranhado, né? Vamos voltar só no barulho do chifre, ó. Escuta. O Lute Mar, né? Mas o vídeo era pra mostrar outra coisa. Como nós é o meio do chifre. Chifreira. A gente gosta de ficar carregando chifre pra lá e pra cá, né? Aí, tipo assim... Tem um cara amigo aí que... Um casal de amigos, né? Trouxe... Trouxe mais um pra mim. Esse aqui é pica, viu? Esse aqui é... Four? Four? o bicho é grande pra caramba olha o bocal da criança só pra colocar em comparação eu tenho que ficar mais longe da câmera porque senão não dá pra pegar ele todo é só a diferença entre um e outro tipo assim, eu me senti inferior tipo piroquinha olha aí esse coloca mais ou menos no dia que ir cara amigo Andréia e a Bianca o homem vem com um chifre desse tamanho lá do Brasil vem e fala o chifre é seu o chifre é seu ninguém quer assumir o chifre mas é bonito pra caramba é daquele ferradura tem até um cavalo aí que tal qual que é o problema do chifre do homem chifre do André do André e da Bianca esse pequeno aqui o chifrinho pequeno a piroquinha a gente ainda consegue fazer um barulho nele Esse a gente faz o barulho Mas a mutamba aqui A jeba Esse aqui eu não tô dando conta de tocar esse troço não Porque o bicho é grande demais Eu não consigo nem segurar o bicho pra cima Tão pesado que o trem é Olha só que eu tenho que ficar O chip não é muito grande Eu não consigo tocar Não sai nada Eu vi uma diferença aqui Tem uma diferença no bocal dos dois Esse aqui tem um bocal mais aberto E esse outro aqui tem um bocal mais estreito Ele tem um bocal diferente Eu vi que a posição da boca que eu coloco em um e no outro é bem diferente Esse sai Bora pro grandão Não chega a doer o braço Segura aqui Ele desce A cabeça do bicho ele desce Tá aí pesado pra caramba Olha lá O cara O boiadeiro O chifrudão Começa a ficar todo Vamos botar pra cima Pra ver se melhora Vamos colocar pra baixo Pra ver se melhora Vamos ver se é a posição da câmera Vamos ver se é a posição da câmera Vamos lá Vamos mudar Segura aí Frajola Segura esse cacete Rapaz O cara traz um puta de um berrante Marca ferradura aí Que eu ouvi falar Que é uma das melhores Que tem aí E eu não tô dancando Tocar o negócio não E eu não tô dancando E eu não tô dancando E eu não tô dancando Como é que é possível? Pelo que eu tô percebendo É a questão do bocal dele mesmo Que eu não tô achando A posição certa Pra colocar a boca Foda né Se eu pegar um chifre maior Ele fica meio acanhado Fica com vergonha Um negócio grande Desse tamanho Ele começa a sair um pouquinho Mas começa a dar falha né Porque tipo A vibração na boca Começa a dar o erro ali dentro Aí começa a dar o erro ali 404 Não sei o que E o chifre A gente vai ficando meio acanhado Porque o chifre é grande demais Aí já junta com o chapelão Que nós lá de Minas Que veio de Minas O chapelão Mas não tá dando E como eu sou ostinado Nas coisas Já coloquei aqui dentro E tô aqui ó Tá a boca no trombone O tempo todo né Eu fico inconformado Isso aí Conseguir fazer o barulho Do outro Esse aqui não vai E ele tem um barulho Mais grosso né Mais pesadão Mais Machão né É novela pra macho né Só que o cara é tão macho Tipo assim Só de segurar aqui ó Aí você fica Um pouquinho aqui O pulsinho começa a tremer né Começa a tremer E a cabeça do bicho Começa a pender pra baixo Assim ó Chiffo pequeno Olha só É foda Chiffo pequeno Vamos pro chiffo grande agora Tem que engrossar a voz Vai lá peitão Segura Não tem cabimento no trem desse Não dá não Chiffo Ai cara Eu já sabia Quer ver um bagulho Que Que Sapeca a pele Acho que é um tigre Esse daqui né Essa plantinha aqui ó Olha o tanda Dela aí E só de encostar a perna aqui E vira uma Empola a pele todinha né Essa aí é a carga De amanhã né Nem é de hoje Nem é de amanhã Carreguei lá em Liverpool Olha só o que eu trouxe lá Cheio de espinha Obviamente o dormitório é aquele básico né Olha só como é que tá Praticamente não dorme né O banheiro É lá embaixo né Desceu aqui A direita Né Tem o mictório Desceu aqui A esquerda Tem o cagatório Tudo aí né Vamos ver se a gente faz aí um Um rebola aqui Deixe aí Porque hoje não deu Foi correria pra caramba né Não deu tempo pra fazer nada Nem pra Pra comer direito né A carguinha de mesh Vamos ficar com essa barulha Na cabeça e a noite toda Aí ó Vamos lá preparar uma comida Isso aí só um videozinho Só pra mostrar nosso presente Obrigadão de coração aí galera Principalmente aí André O cara amigo André Entra lá Mas é pelo É de dentro Vídeo lá do Brasil Com um chifre desse tamanho na mão né Tipo o que eu tô imaginando Mas obrigadão de coração Cara amiga Bianca também Muito ó Beijão a vocês dois Obrigadão mesmo É Cara amigo Antônio né E a Seara aí Pelo chapéuzão Vocês já me pediram um monte de vez lá né Falei ó Coloca o chapéu Coloca o chapéu Eu fico com dó de carregar ele Porque poeira demais e bagunça E caminha as vezes outra pessoa usa Os cara não tá nem aí né Então tipo assim Toda vez eu tenho que ficar carregando ele pra lá e pra cá E o medo de estragar o bicho Não pode né O bichão desse tamanho Panamazão desse tamanho Não pode estragar ele né Então Mas gostei pra caramba E é isso aí Vamos lá Preparar a boia Preparar o rango Hoje tá bem quente né Esse é o barulho que fica na cabeça a noite toda Bichão estacionado Daquele modelo Capitão Frajó lá dentro E eu vou jogar outras imagens aí de Com a música aí pra vocês aí né Pra dar uma esticada no vídeo Show de bola Galera beijo na bunda Até a próxima FUGOL FUGOL